Obrigado ao Juliano Fonseca pelos trabalhos técnicos na mesa de som, a Bianca Vendramini na produção, ao Evandro Almeida no comando da nossa central técnica e a você que esteve conosco desde as nove e meia da manhã nesta edição do CBN Esportes. Vem aí o repórter CBN, na sequência o Revista CBN com a América Chaves, três horas da tarde o Futebol Clube CBN, Santos e Grêmio, comando Ascarolizes, quatro horas a bola rola na Vila Belmiro. O CBN Esportes volta domingo que vem e a gente se encontra ao longo da semana falando de esporte em toda a programação da CBN. Boa tarde, bom domingo, boa semana e até a próxima.